E aí gente, eu vi um melhante fumando aqui, eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei para onde que ele foi, ele fez um voo tão bonito aqui gente, ele faz uns voos desviando dessas árvores, a mãe estava falando que você estava fazendo uns voos bonitos aqui para o pessoal, ele desvia desses coqueiros gente, que eu nunca vi fazer isso, é mãe tem medo de você bater nos coqueiros, mãe tem medo, mostra para o pessoal o seu voo, mostra para o pessoal o pessoal o seu voo, vai, ó, foi lá para cima da árvore, agora vem voando bem bonito, vem voando bonito o pessoal, vem amor, vamos ver se ele vem, ele nunca me obedece, ele só vem quando ele quer, a mãe está aqui, vem amor, vem quando, ah gente, agora lá tem a nu, ele vai arrumar confusão com os anus agora, certeza, olha lá, eu não falei, já subiu lá em cima, já subiu lá em cima, lá para arrumar confusão com os anus, está brigando, olha lá gente, oh, mas eu queria mostrar para vocês, eu vou virar a câmera para vocês verem, vamos ver se eu consigo mostrar, eu já nem sei mais aonde ele está, vamos ver gente, perdi, perdi, achei, está aqui, olha lá, olha lá, ai cara, é louco cara, não velho, eu ia mostrar você ali, vai lá de novo, vai lá, olha lá, agora o zanu fugiu, queria ter mostrado a briga, vamos ver se ele vai arrumar confusão, pensa num cara confuseiro, gente, vou mostrar para mostrar, vamos ver, vamos chamar ele, errou o pouso cara, você errou o pouso? Errou? Ah não velho, hein, eu queria saber o que você estava fazendo lá brigando com o anu, cara, não velho, você vai lá para você brincar, não é para você brigar, ai ai, espera aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos, não, não, vamos, vamos não, 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 eu estou mostrando para o pessoal como o seu zool está ficando mais bonito, você desviando das árvores, mas quando eu quero mostrar você desviando, você não faz o que eu quero, vai lá então, vai lá, vai, vamos ver, é para você desviando, mostrando para o pessoal o que você sabe fazer, cara, seus malabarismos, hoje choveu dia todo, gente, dia todo, a grama está toda molhada, e ele ficou na chuva um tempão, olha lá onde está em cima da árvore, bagunçando, né, cara, bagunçando, venha, faz um voo bem bonito, ah, é bobo, hein, faz um voo bem bonito, vem, nem dá para ver você, vai estar na mídia, nem dá para ver, vem, curdo, olha lá, aí, gente, chegou, fala, oi pessoal, como é que vocês estão, o curto está aqui passeando, brincando, brigando com a nu, pensa numa confusão que ele faz, gente, é, toma banho de chuva, e esse é o dia do bicudo, gente, essa é a diversão do bicudo, voar para todo lado, tomar banho de chuva, fazer confusão com a nu, com os outros passarinhos, é, né, e é isso aí, né, cara, vai passear a mão um pouco? Você vai passear a mão um pouco? Fala, pessoal, eu vou passear a mão um pouco, vai, então, ah, onde foi? para cima da árvore de novo, esse é o dia do bicudo, gente, vou mostrando, toda hora eu mostro um pouquinho, quem não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, deixa um joinha para nós, ativa o sininho de notificação aí, para o YouTube entregar para mais gente, né, e a família bicudo continuar crescendo, cada vez mais, nesse 2024, que está apenas começando, que a gente continue aí um ano de muita farra, muita alegria junto com ele, e olha que ele vem de novo, e é isso aí, gente, tchau, tchau, Tchau.